A maior novidade é a certificação do nosso folar. Peço embora este ano não sejamos tão rigorosos no sentido que o nosso folar possa já cumprir com o caderno de especificações no qual deviu ser aprovada a atribuição de IGP em Bruxelas, mas, diria eu, é sempre e manifesta a qualidade que vai ser apresentada durante os três dias ao público e a todos aqueles que nos visitam. De facto, o folar atingiu o sucesso que atingiu pela sua qualidade e pelo querer e os saberes e sabores que adquiri dos nossos antepassados e que têm servido para levar a bom porto o nome de Valpácio. O guardo de Valpácio é melhor. É melhor porque logo a partida tem outros ingredientes que não tem os demais. Basta dizer que é feito a partir do nosso azeite, que é considerado o melhor azeite do mundo. Portanto, com as nossas carnes, que são caseiras, portanto, há um cuidado acrescido para que este folar seja diferente e seja mais adesivo do que qualquer outro. Estamos satisfeitos ao longo destes três anos. Conseguimos levar o nome de Valpácio aos quatro cantos do mundo, não só em termos de promoção, como também no sentido de fazer mais e melhor em parceria com as nossas cooperativas, com os nossos portadores engarrafadores, com aqueles que de facto abutam no dia-a-dia à terra, no sentido de fazer mais e melhor. E, portanto, hoje as pessoas estão satisfeitas porque temos juntado sinergias e energias uns com os outros no sentido de dar a conhecer o que bom Valpácio tem. E eu não me canso de dizer que Valpácio, num conselho semelhante ao nosso, à nossa dimensão, nós de facto somos um conselho rico. Nós esperamos mais de 100 mil pessoas nos três dias. Portanto, este número nós temos alcançado nos anos e nas edições anteriores. O nosso investimento tem cada vez sido maior e quero acreditar que possam passar num recinto mais de 100 mil pessoas. Mas venham a Valpácio para experimentar, porque se de facto temos bons produtos, temos que automaticamente também ter uma excelente e uma rica gastronomia. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti